A gente fez aqui a Luana, daí é que sou eu, a gente teve a ideia de fazer a broma, daí a gente faz o pátio, o avião a gente quis fazer porque é bem infantil e a gente sabe que é legal o sol, a gente quis fazer o sol também, que daí é uma paz bonita. Também aqui tem a Luana, a gente fez o nome da escola, aqui é todas as pessoas que fizeram o meu pátio, assim, com esses nomes, assim, e com essas coisinhas em pó, para se separar.